Segurança e amor de uma comunidade também começa Uou, e agora com muito prazer Que ela nociou Bota da Lua Vivo num mundo de demagogia Crianças crescem nas ruas sem alegria Corações negros repletos de ambições Faz brotar negros amores e desilusões Pra se fazer melhor se faz ladrão Por trinta moedas de prata a traição Mas já fez do deserto florescer Das trevas a luz do amor vai resplandecer Em tudo o que fizer Atitude, consciência e fé Em tudo o que fizer Atitude, consciência e fé Em tudo o que fizer Atitude, consciência e fé Em tudo o que fizer Atitude, consciência e fé Sinto o poder daqueles que tem Atitude de abolir o egoísmo e promover o bem Faça crescer em seu coração Consciência, amplitude de ideias Melhor visão, junte com a fé Do nosso bom Deus que eleva a alma E me leva para os caminhos seus Caminhos seus Em tudo o que fizer Atitude, consciência e fé Em tudo o que disser Em tudo o que disser Uh, 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 uh uh, 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 Obrigado.